Meus amigos e minhas amigas do Amazonas, hoje nós tivemos um dia muito corrido, fizemos várias visitas. Visitamos o Fórum Enoque Reis, visitamos o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, onde nós apresentamos a nossa proposta de pré-candidatura a governador do Amazonas. Apresentamos um projeto em que oferecemos uma oportunidade de mudança para todas as pessoas, uma oportunidade de construção de um futuro melhor para as pessoas do Amazonas. Hoje também eu tive a oportunidade de conhecer a Igreja Universal, a Igreja Universal da Constantino Neri, um dos templos mais bonitos que eu já pude conhecer, muito bonita a igreja, a direção está de parabéns. Eu participei do culto, fui muito abençoado, nós pudemos sentir a presença de Deus. E eu estou muito feliz nessa minha visita a Manaus. Estou sendo muito bem recebido pela cidade, estou sendo muito bem recebido pelas pessoas aqui do nosso estado. O povo do Amazonas está voltando a acreditar em um futuro melhor para nós, para as pessoas que são daqui e querem ter qualidade de vida aqui. Quero mandar um abraço para todos os meus amigos de Iquari, para toda a minha família que está com saudade, os meus amigos, que Deus possa abençoar a nossa cidade, que a cada dia possa chegar mais melhorias para o nosso município. Quero aqui dizer a toda a população de Iquari, que a minha proposta relacionada às motos, nós vamos trabalhar para que nós possamos conseguir realizar essas propostas. Nós vamos falar com as autoridades para que nós possamos ver um jeito de comprar muitas coisas boas para o interior do estado do Amazonas. Nós pretendemos colocar a zona franca do Amazonas de Manaus para produzir motos, celulares, computador, tudo que possa ser produzido e nós vamos mandar para cidades do interior do estado. Nós temos no Amazonas 62 cidades e nós temos mais de 62 barcos e navios que possam viajar. Mas também nós temos cidades que são ligadas à capital do estado através de estradas. E aí, para essas cidades, nós vamos mandar produtos através de caminhões. E assim nós vamos fazer um grande desenvolvimento para o nosso estado. Vamos melhorar a vida de todas as pessoas de uma maneira simples, honesta e pregando a verdade sempre, a lei. Porque de todo o conhecimento que as eleições, que a política traz, eu pude adquirir informação e educação sobre a lei, as leis brasileiras. As leis brasileiras são importantes, as leis do Brasil são válidas e é a nossa linha de conduta para alcançar algum cargo público. Porque quando você ganha um cargo público, se você ganhar para prefeito, você passa a falar em nome da lei. Se você ganhar para governador, você passa a falar em nome da lei acima dos prefeitos. Então é isso, gente. Hoje estou pré-candidato a governador, sou atual prefeito de Coari e estou trabalhando para ganhar essa eleição. Se eu ganhar, nós vamos beneficiar toda a população do estado do Amazonas com 3 mil reais. Vamos tornar o Amazonas o maior estado do Brasil, o melhor estado do Brasil. Tendo aqui as melhores casas, os melhores carros, os melhores hotéis, os melhores parques aquáticos. Porque nós temos espaço territorial para construir. E nós vamos fazer isso porque nós somos a melhor opção para a liberdade do Amazonas. Vamos juntos, meus amigos. Que a vitória é nossa. Um forte abraço. Que Deus abençoe e prospere a sua família, os seus amigos, os seus vizinhos e todas as pessoas que você conhece. Um forte abraço. Um forte abraço. Um forte abraço.